A campanha de vacinação antirrábica tem por objetivo estabelecer uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão do vírus da raiva canina e felina. Em nossa cidade, será realizada mais uma ação de imunização e prevenção contra a raiva animal. O superintendente da Vigilância em Saúde, Roberto Quintão, destacou maiores informações sobre a importância deste dia. Dentro do município de Itabira, na zona urbana, neste sábado agora, teremos então a vacinação antirrábica canina no horário de 8 da manhã até 5 horas da tarde e o objetivo de vacinar cães e gatos a partir de 3 meses de idade. E as pessoas que não tiverem condições de levar o seu cachorro podem buscar a vacina? Olha, nós estamos adotando o seguinte procedimento. Aquele que não tiver condições de levar o animal, depois da campanha poderá vir à Secretaria de Saúde trazendo o animal ou mesmo buscando a vacina com isopor, com gelo, para a devida conservação dela. Se o cão não tiver idade suficiente, como vaciná-lo depois? Pois é, essa questão da idade é importante porque a vacina aplicada num cão com menos de 3 meses de idade, ela simplesmente não faz efeito. Então, a partir do momento que o animal fizer os 3 meses de idade, pode procurar a Secretaria de Saúde, se tiver vacina disponível, será disponibilizada. Caso não, pode aguardar tranquilamente a próxima campanha, porque no nosso município essa doença está controlada e não teremos tantos problemas com relação à necessidade desse animal de vacina. Qual a eficácia desta vacina? Olha, o nosso intuito é vacinação de 80% dos animais. Isso nos dá uma segurança de que a transmissão de raiva dentro da nossa cidade vai estar bem controlada, porque não permite. Nesse percentual de 80%, a transmissão por cães e gatos é praticamente impossível. Atingindo o sistema nervoso, a raiva pode se manifestar de três maneiras diferentes. Raiva furiosa, raiva muda e raiva intestinal. Considerada incurável, a vacinação é a única forma de prevenção eficiente nos animais. Acho que as pessoas têm que provar que são os melhores amigos dos seus animais. Então, nesse sábado, de 8 às 17 horas, leve seu cão ou seu gato, acima de 3 meses de idade, ao posto de vacinação mais próximo, para que ele receba sua dose e não tenha qualquer tipo de problema com relação a essa doença.